Música 1, 2, GO! Abraço a Araújo Rafa Eu e minha irmã e minha irmã estamos juntos aqui PAP P P E M D D D F A F F A F F A F TIG 2 Para FUR 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 F FU FUR 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 FURF É! Queeeeeeeeee! Ah..desculpe! Eu vou ser denominado Eu quero ser um bombe-pooper Eu queria, eu sou uma droga Brian, você vai ser bombeiro Eu não quero, a máquina já falou tudo Tudo Tchadas! Você vai ser astronauta! Os números te apavoram, hein, amigão? Tá legal! Olha, eu posso te ajudar a colar os números Ou... Eu posso transformar você num... Então, vamos lá! Vamos começar com contas fáceis! Contas 8, mais 8! Tá bom! Essa eu sei MIL! Isso deve ser um engan! Então... Eu não sei!! Olha! O mapa da ilha de KURODAY Fruticultor Você é o f...